Um passo vantajoso para a educação. O lançamento do Sistema Municipal de Avaliação Educacional de Timbiras, CIMAET, aconteceu na noite desta última segunda-feira na Escola Lourdes Coelho. A partir de agora, o município pode fazer uma avaliação diagnóstica do ensino básico mais completa, agrupando todas as séries do fundamental. Para o município, para a educação de Timbiras, é um momento ímpar. Era um momento que nós esperávamos acontecer porque nós, enquanto Secretaria de Educação, já tínhamos entendido da grande necessidade que a educação tem de implantar o seu próprio sistema para poder assim então contemplar o maior número de anos a serem avaliados. O sistema de avaliação do nosso município, ele contempla do segundo ano do ensino fundamental ao nono ano. Timbiras segue na frente de vários outros municípios do Estado com a implantação do próprio sistema de avaliação da educação. A criação do CIMAET já era uma meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. Existem dois outros sistemas que realizam a avaliação diagnóstica do ensino. O nacional, Saeb, e o estadual, Seama. O sistema estadual, ele avalia só o quinto e o nono ano, o segundo, o quinto e o nono ano. E o nosso, nós vamos avaliar todas as séries, de segundo ao nono ano. Então isso vai nos dar um dado muito importante de como é que está, como é que o aluno está se desenvolvendo, quais são as habilidades que ele ainda não consolidou, como é que o professor precisa redimensionar o seu planejamento para que a aprendizagem de fato aconteça. Quando a gente trata de avaliação, ela é a avaliação que dá resultado sobre todo um contexto educacional. Então às vezes a gente foca muito, a avaliação é direcionada só para o aluno, mas ela diz muito sobre todos os envolvidos no processo. Então a avaliação, ela vai nos dar dados sobre como é que está a gestão municipal, por exemplo, como é que está o trabalho da SEMED, como é que está a gestão escolar, como é que está o trabalho do professor e como é que essa aprendizagem está chegando lá no aluno. O secretário municipal de educação explica de que forma acontecerá a validação da avaliação diagnóstico que será realizado pelo CIMAET. Como todo sistema, realmente é necessário uma validação. Quem valida? O Conselho Municipal de Educação. O nosso conselho, por estar apto, validado, reconhecido nacionalmente, tem poder de emitir parecer favorável ou não. No nosso caso aqui foi favorável, o nosso sistema está amparado pelo parecer do Conselho Municipal e em seguida nós vamos ter uma resolução que vai consolidar todo esse trabalho. Nós só temos a ganhar com tudo isso. Timbiras é um dos pioneiros no Maranhão, não temos tantos municípios que tenham seus sistemas próprios, então nós estamos na frente de muita gente, mas isso não é para nos envaidecer, é apenas para provar a nossa seriedade do nosso trabalho e o nosso compromisso com a educação de qualidade em Timbiras. O sistema já entra em vigor este ano e vai realizar a avaliação diagnóstico do segundo ao nono ano do fundamental. A Secretaria de Educação ainda estuda quando será feita a avaliação do primeiro ano do ensino básico.